Após o fim de Dragon Ball, a Kira Torima fez, vez ou outra, algum trabalho, coisas relacionadas à franquia. Criar um personagem pra um filme ou pra um jogo, criar uma história sobre o universo Dragon Ball que os fãs queriam muito saber, ou até produzir alguns mangás sem qualquer pretensão, só pra se divertir. Um desses mangás se chama Sandland, e é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Na descrição desse vídeo e na tela aí tá aparecendo um podcast em que eu participei falando sobre Sandland. Se você quiser ver um vídeo mais no Clima de Conversa, é só acessar o canal da WJB e assistir. É isso. Em um mundo pós-apocalíptico, graças ao conflito entre os humanos, a água se torna um recurso escasso, e passa a ser totalmente controlada pelo governo. Na história, que tem humanos e demônios, um ex-general e um demônio saem em busca de um lago. É uma ideia muito simples, e tal configuração já havia sido usada por Toriyama em um mangá chamado Pink, lançado em 1982, onde uma menina, chamada Pink, rouba a água de uma grande corporação que prendeu Deus Kaminari pra forçá-la a criar chuva. Sandland é um pouco mais sério, mas ainda carrega todos os toques que você espera de uma história de Akira Toriyama. Toriyama é um escritor muito bom quando está orientado pra comédia. Ele gosta de contar e desenhar piadas. Se você algum dia na sua vida já contou uma piada pra alguém, sabe que muitas vezes você precisa de uma preparação. Você não pode anunciar que vai contar uma piada. Senão, absolutamente ninguém vai rir. Você tem que antecipar o que a pessoa espera que você diga, e então subverter isso com algum absurdo. Absolutamente todo o arco em Dragon Ball é escrito conhecimento em algum ponto da história. Essa maneira de contar piadas é um reflexo da vida do próprio Toriyama. Quando imaginamos como é a vida de um mangaká, geralmente associamos aquela rotina cansativa, onde o autor está o tempo inteiro trabalhando, seja escrevendo roteiro, seja desenhando, discutindo com seus editores, etc. Geralmente imaginamos que ele pensa tanto na própria obra, que sabe como resolver as questões dentro do arco em que está. Assim como já planeja como serão os arcos seguintes. Figuras como o Oda são muito mitificados por isso. Qualquer nova revelação em One Piece é acompanhada por uma série de pessoas na internet discutindo sobre como no capítulo 2, mais de 25 anos atrás, ele já havia pronunciado tudo isso e a história estava na ponta da sua língua desde então. Aí chega o tal da Kira Toriyama, vende 250 milhões de cópias, é provavelmente um dos autores favoritos do seu autor favorito, e assume com todas as letras que é um procrastinador e preguiçoso. Não significa que ele não seja esforçado e não ficava horas e horas trabalhando em Dragon Ball. Não vamos esquecer que ele tinha um cronograma e tinha que entregar tudo semanalmente. A questão é justamente a imagem que ele antecipa que o público terá dele como mangaká e o que ele realmente é. Isso se reflete muito em suas obras. Veja Majin Buu, o demônio maligno que ameaça o universo, é um gordo risonho. Frieza, o vilão intimidador que tortura suas vítimas, é trocado por Cell, que brinca com seus adversários e os faz sofrer antes de morrer. Todos têm técnicas características avassaladoras que destruiriam todo o planeta. Aí chega o Buu e transforma pessoas em chocolate. Aí quando Toriyama orienta a série pra personagens cada vez mais fortes, com cada vez mais níveis de transformação, o vilão final é alguém mais fraco que sua versão anterior. E o protagonista está mais fraco do que sua versão anterior também. Toriyama brinca o tempo todo sobre o que você espera que Dragon Ball faça e o que ele realmente faz com a obra. Em um vídeo antigo do canal eu falo sobre uma entrevista de Toriyama em que ele fala sobre a vontade de encerrar Dragon Ball com o Goku idoso. A ideia era obviamente uma piada, mas expressava bem o desejo do autor de ser livre pra fazer o que ele quiser. Nos moldes que ele quiser, e bastante disso é passado pra Sandland. Tudo surge de uma ideia simples. Toriyama queria desenhar um tanque de guerra, e ele sempre foi muito bom em desenhar veículos. E a partir daí, a história começou a surgir. Há aqui vários elementos muito clássicos das histórias de Toriyama. A jornada em busca de algo mítico, entre um humano e um não humano. E até o começo é parecido com Dragon Ball. Quando eles partem na jornada, são atacados por uma criatura gigantesca e tudo mais, Sandland é o puro suco de tudo que o Toriyama já fez. Tudo que marcou o autor está presente aqui. Então você tem a comédia do Toriyama. Você tem essa sociedade que possui preconceitos contra os demônios, mas desde o começo vemos como ele é muito mais gentil do que vários humanos que acompanhamos durante a história. Beuzebú deixa claro que rouba, mas apenas a quantidade necessária pra abastecer sua vila. No começo nós vemos ele dando água pra uma criança, e também tem uma cena muito engraçada por sinal, enquanto Beuzebú, o demônio, tá falando sobre os seus crimes de não escovar os dentes antes de dormir, o xerife Hau, o humano, fala sobre como ele já matou muitas pessoas. O próprio xerife subverte um pouco aquele tipo de mestre que existe em histórias como Dragon Ball. Ao invés do sábio, tarado e esperançoso na nova geração, você tem um xerife que foge do próprio passado, é atormentado por seus crimes de guerra, e que é um tarado, porque o Toriyama também não pode fugir de tudo. Esse drama envolvendo o passado do xerife acaba ficando um pouco chato, porque o mangá várias vezes tem que ficar reafirmando isso. Mas tirando esse momento, a história funciona muito bem. Também temos uma mensagem bem simples, mas feita de forma muito clara, sobre o controle da água por seres extremamente gananciosos. O ditador que governa essa região é, na verdade, o fantoche de um homem meio robô. Aí o Toriyama deixa claro sobre como essa ganância destrói alguém, e ele combate isso desde o início, com o personagem de Beuzebú dividindo um item essencial como água com outras pessoas. O general não precisa de água, ele é um robô porra, mas ele tenta monopolizar o item, simplesmente por aumentar seu enriquecimento. Beuzebú e o xerife são personagens muito interessantes, que poderiam se encaixar em uma série de histórias adicionais que o autor nunca mais se engajou em fazer. Sobre a questão das lutas, são um show à parte, porque Toriyama sempre foi muito bom desenhando a ação, e Sandland mostrou que essa é uma habilidade que provavelmente ele nunca vai perder. É tudo muito simples de entender. Acho que pra finalizar, Sandland é uma leitura leve e simples, é uma versão do Toriyama sem compromissos como tinha em Dragon Ball, criando algo do zero a partir de uma ideia que provavelmente surgiu do nada, um tanque de guerra. Fica a recomendação, porque é foda. E eu acho que é isso. Tchau.